e olha a cor que ficou essa água de sujo é isso limpando só o painel aplicar alguns pingos nele aquele rende demais ó passar aqui um pouquinho espalhado e se o prático do seu carro tiver queimado de sol esbranquiçado né você passa ele vai dar uma revitalizada ele vai voltar a cor aí original ó já as três aqui já ó vamos ver ah dá para ver sim ó fala galera beleza aqui você vê na área e no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui ó como limpar aqui o painel do seu carro né e também vou testar esse produto aqui no painel ou restaurar que só o meio que da embalagem antiga mas para quem ficar na dúvida vou colocar aqui do lado e eu quero pegar na galera restaurar que é um produto próprio para fazer restauração que nos práticos externo aqui do carro né por exemplo maçaneta friso de porta qualquer prático preto aqui da externo do carro você pode passar o restaurar que mas será que fica bom também passar aqui no painel do carro né será que não vai ficar muito brilhante só que vai ficar pegajoso só que não vai grudar mais poeira primeiro ó e eu vou aproveitar que o painel do fiesta aqui tá sujinho ó como cobaia né e vou ensinar rapidinho como você fazer uma limpeza já todo pozinho todo encardido e logo após eu vou passar né o restaurar que se vamos ver né galera se o restaurar que vai servir também para os práticos interno aqui do carro bom galera primeiro eu vou ensinar vocês a tá fazendo uma limpeza e como o painel não tá tão sujo não tá tão encarida apenas né mais um encaridinho de leve que uma poeirinha aqui eu vou ensinar aqui uma forma bem simples tá limpando pega um balde com um pouco de água água limpa um paninho de microfibro limpo e seco né que você molha aqui no balde ó vai deixar ele bem úmido tira todo o excesso dele aqui ó tira deixe levemente úmido para gente tá aplicando ali no painel aí vou pegar um pouquinho de detergente neutro galera o detergente neutro ele não agride aqui os práticos então por isso que eu vou tá fazendo com ele aqui ó ou pode ser também o apc automotivo mas aqui vou ensinar uma forma caseira para vocês mas não tem perigo detergente neutro não estraga aí o o painel do carro ó passa um pouquinho detergente neutro quando já vai estar úmido e pode aplicar aqui em todo o painel ó pode esfumar tudo ele aqui ó ele vai tirar todo encardido sem danificar ó pode esfumar tudo aí ó não deixa nenhum cantinho sem fazer ó passa bem ó ó e já pode passar com força né para ele penetrar aqui nessas rainha linhas ó tirar aquele encardido ó ó e por que que eu tô fazendo limpeza antes de passar o restaurar porque não se deve passar né galera o revitalizador né porque ele vai criar uma película né protetor aqui por prático agora se imaginou ele vai criar uma película em cima da sujeira não vai ficar legal né galera vai ficar ele painel brilhante encardido por por baixo do revitalizador então tem que sempre fazer uma limpeza antes aí bem geral aí ó fazer uma pequena parte só como demonstração que depois eu faço o resto ali ó mas pode passar tudo aqui ó o paninho levemente úmido para não estragar nada aí ó feito isso vou pegar aqui meu pano né que tá agora sujo vou molhar aqui no balde ó vou dar uma limpada nele aqui vou chacoalhar para tirar olha a cor que já sai de sabão e sujeira ó água tava limpa ó eu pego aqui né de novo aperto ele aqui até sair toda aquela sujeira que tava no pano levemente úmido agora vou passar aqui no painel ó para gente remover agora todo o sabão ó não pode só sabão só secar aqui na peça ó e passa passa tudo aqui de novo ó e todas as áreas que você pode separar só aí beleza passou aqui para garantir joga de novo no balde tá mais uma tirada de sabão ó e repete que o processo é só mais umas duas ou três vezes até você ver que pode sair sabão ó ó e pelo menos duas vezes tem que passar aí para garantir que removeu todo aí o sabão e ficou limpinho aqui o painel ó e aí deixa eu só fazer rapidinho que todo o painel Deus já vem com a próxima etapa mostrando aqui para vocês que calma que ainda a limpeza que não acabou tem mais um processo que eu faço aqui para ficar bem limpinho aqui o painel bom galera terminei todo o painel fiz todo o painel mesmo pode ver que tá todo mundo agora ó limpei até essa parte também tava bem sujinho aqui do console pode ver que tá o cor em que tá úmido e olha a cor que ficou a água galera olha isso sentar focar aqui bem para mostrar ó e olha a cor que ficou essa água de sujo aí se limpando só o painel daqui a pouquinho já vou jogar lá fora para vocês estarem vendo mas que mundo ficou e olha que era apenas né parecia que era um painelzinho que tava já limpo e não galera tava bem caridinho mesmo e agora não deixa secar assim naturalmente igual tá fazendo aí ó pega um segundo paninho de microfibro aí dá todo acabamento ó e é bom que já se tiver algum sabãozinho alguma sujeirinha ou seja aproveita da última acabamento aí enxuga todo o painel som aqui mesmo ó aproveita o paninho macio aí ó e limpa seco né e filé do boi aí ó então vou chegar aqui rapidinho e logo após aí vou passar então o restaurar para gente ver como vai ficar a revitalização com ele daí antes galera deixa eu só pegar esse balde aqui mostrar para vocês ó a conta que ficou a água certinho que agora ó vou chacoalhar bem ó cada esponho parece mas ó olha que água imunda ó olha que água suja ó isso limpando só o painel ó mas não limpa todo o carro olha que cor de água ó é que as pontas atrapalhando mas olha olha que água suja que ficou aí ó olha só só para mostrar que realmente galera sabãozinho neutro ajuda demais para você fazer uma limpeza profunda sem tá danificando aí os práticos pronto galera agora o painel já está todo seco e limpo limpei tudo agora ficou bem mais bonitinho só com a limpeza e então vou pegar aqui um paninho né de microfibra seco e limpo vou pegar aqui o nosso restaurar aqui ó do mais antigo vou abrir aqui o bico dele ó e vou aplicar alguns pingos nele que ele rende demais ó passar aqui um pouquinho espalhado beleza e agora o que que eu vou fazer porque que eu passei essa fita aqui ó primeiro eu vou passar nessa metade aqui ó só para gente comprar certinho aí o antes e depois e depois eu vou aplicar em todo o painel para gente ver mas por enquanto ó vou ficar só nessa área aqui primeiro ó para gente ver se a revitalização é tanta assim ó vou passar bem aqui ó é para ele que eu acho que o pano absorveu demais vou passar um pouquinho mais aqui ó e daqui a pouco já fica humildinho já fica melhor de aplicar ó vem aqui ó e passa ó lembrando que o restaurar que né ele dá uma revitalizada no prático né e dá uma restaurada aí né deixa tudo bonitinho se o prático do seu carro já tiver queimado de sol esbranquiçado né você passa ele vai dar uma uma revitalizada ele vai voltar a cor aí original ó só que qual que era a preocupação aqui do vídeo ó que geralmente ele fica muito brilhante né será que vai ficar legal a parte interna do carro tão brilhante assim né porque geralmente lá de externa tem que ficar legal os fris ali as partes preta muito brilhante mas aqui no painel não sei se vai ficar tão legal então por isso resolvi gravar aqui para vocês mas ó tá ficando aspecto bem legal aí ó passando bem aqui tudo parte de trás ali ó e tá ficando um filézinho do boi aí ó agora eu vou desprezar secar só um pouquinho e vem removendo as fitas né para a gente ver se deu tanta diferença assim pronto galera já esperei secar aqui um pouco ó até me surpreendeu não ficou tão brilhante assim ficou pouca coisa então manteve praticamente aspecto né original e agora vou remover aqui as fitas aí caso você passe né muito em excesso aqui ó espera secar um pouquinho e depois vem com outro paninho seco e tira né o excesso que ele que ele não vai remover todo produto né vai ficar legal também mas todos os casos vamos tentar remover aqui as fitas ó para mim mostrar certinho aqui para vocês deixa eu já puxar essas duas aqui primeiro que essas a puxar as três aqui já ó vamos ver a dá para ver sim ó ó que legal então achei legal que ficou um tonzinho pouca coisa ó mais brilhante ó então manteve aí ó mais original que o carro ó é ficou né se olhar fica mais brilhante um pouquinho mas não ficou a pessoalmente aqui para olhar não ficou tão forçado ficou legal aqui aspecto eu passei aqui que tá bem embaixo para gente ver ó e qual que é a outra dica também que eu achei legal ó aqui tava cheio de arranhãzinha de bater a perna e tava tudo riscadinho ó e ele deu uma boa é melhorada também nos riscos ó então você vê como dá uma boa revitalizada assim claro que já tinha feito uma limpeza né então já tinha dado só na limpeza já tinha dado uma boa né galera uma boa melhorada aqui no aspecto né mas depois de limpo e combinando com o produto né ficou perfeita aí aplicação ó e como eu falei aqui não quiser tão brilhante bem quanto pano seco aqui ó removendo o excesso que fica bom também ó mas aqui no meu caso eu vou deixar que seque naturalmente eu acho que vai durar muito mais ó e eu gosto assim do aspecto um pouquinho mais brilhante não tão brilhante né mas eu gosto e agora que eu vou fazer então eu vou pegar eu vou passar em todo o painel que a gente vê nessas partes também que são mais lisas aqui ó ó daí só para vocês estarem vendo galera aqui é prático liso aqui aquele prático poroso né ó que é cheio de detalhinhos aqui é mais vizinho vamos ver se fica legal também ó e olha como que fica o acabamento no prático liso ó carga que ainda tá ruim depois que seca ele perde um pouquinho do brilho aí ó mas fica esse aspecto bem legal pode passar também aqui nos botão não tem problema como eu falei caso fica grudento pega um segundo paninho seco e passa aí para você tirar sabe um pouco do do excesso ele não fica grudento e também não fica tão brilhoso aí ó mas tanto os casos aqui ó senão o vídeo vai ficar muito longo eu vou passar aqui rapidinho agora em todo o painel que foi limpo né em todas as áreas dele aqui ó e logo após eu venho mostrando para vocês o resultado galera terminei e olha como ficou bonito o painel agora todo revitalizadinho até os botão que ficou mais colorido parte de baixo o console tava horrível de sujo ó a borrachinha ele agora todo limpinho até aqui no corinca eu falei que eu passei ó eu só não passei no volante galera que eu vou aproveitar gravar uma dica para vocês ensinando a revitalizar e restaurar o volante e daí também não é legal você passar no volante nem que pode ser que fique liso que a mão então no volante vocês não passam no volante vocês fazem só a limpeza com sabão neutro ó mas olha galera ó todos cantinho do painel aí ó todo filhazinho até sentar ali do ar eu passei ó ficaram todo pretinho agora todo combinando mas eu gostei demais eu vou sair aqui um pouquinho mais para fora para mostrar ó novinho novinho agora o painel ó qualquer aspecto né parecendo um carro novo agora tudo revitalizado eu vou dar a volta ali ó olha só que legal olha que painelzinho de novo agora detalhinho todo agora não parece mais aquele todo cheio amarelo né avermelhado e terra né console ali ó todo novinho agora os botãozinho e tudo mais ó só faltou mesmo volante e a porta de lá né que não foi feito mas imaginou que fazer todas as portas combinando com o painel vai ficar novinho limpar também esses bancos né que tão encardido limpar os carpetes o carro vai ficar zerado aí ó e não não perca aí né galera os próximos episódios do festinha eu quero ver se eu tomo projeto dele de vez aí e termino ele porque eu quero vender ele para tá comprando outros carros para gente trazer aqui no canal ó mas o festinha já saiu bastante aqui no canal e vocês gostam demais dele aí ó então para quem tava se perguntando a galera como que fica né aplicação do restaurar que no painel tá aí na prática para vocês ó tanta limpeza caseira e depois de aplicado restaurar que vai ficar esse acabamento aí ó vou até de mais longe para mostrar ó tanto de longe tanto de perto ficou bonito não ficou aquele brilho forçado gostei gostei demais ó ficou um pequeno brilho mas sem ser aquele negócio exagerado né igual silicone quando é passado né ficou na verdade aí bem original e quem quiser ver mais vídeo aqui no canal galera aqui a gente faz restauração faz limpeza faz dicas faz experimento e quem quiser ver o vídeo onde eu peguei que o festinha tava o farol totalmente amarelado e fiz a restauração passo a passo que qualquer um pode fazer na sua própria casa já entra aqui ó que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando esse outro lado que eu vou deixar mais duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto aqui no meio é para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo falou valeu